Esse é o famoso bolo engorda-marido, eu mesmo já engordei uns 10 quilos, 4 ovos, 400 ml de leite, 1 xícara, 240 ml de açúcar, 1 creme de leite, 200 gramas, 1 colher de sopa de manteiga, bata até misturar tudo muito bem. Inscreva-se e siga-me para receber mais receitas, 1 xícara, 200 ml de amido de milho, 3 colheres de sopa de parmesão ralado, deixe batendo por 1 minuto. Quer ganhar um beijo aqui nos vídeos? Comente o nome da sua cidade. Esse é o ponto. Unte a forma com manteiga, Ajude a crescer, curte e compartilhe. Adicione toda a nossa mistura. Leve ao forno em 250 graus por 45 minutos. E o nosso bolo engorda-marido já está pronto. Comente o que o seu marido vai achar dessa receita. Muito obrigado por assistir até o final. E até o próximo vídeo.